Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Karen e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar as nossas plantinhas que ainda estão disponíveis para venda e também vou explicar como é as nossas vendas, como que são os nossos envios e também no final do vídeo eu vou soltar uma mega promoção para vocês, tá bom? Então fique até o final aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, tá bom? Então vamos ao vídeo. Gente, eu vou mostrar primeiro essa mesa aqui para vocês, tá bom? Que é recheada de suculenta e cactos. Aqui nós temos a cabeça de medusa, quando ela dá flor, fica lindo, lindo, daqui no meio e aqui nas pontinhas, ó, que é como se fosse a cabeça mesmo. Aqui nós temos a crássula ovata, no potinho 7, linda, linda. Linda, linda, maravilhosa. Temos a crássula ovata gollum, que também é conhecida como orelha de shrek, no potinho 7. Temos a pacifita, um diamante. Eu amo esse detalhe dela, gente, nas folhas, que realmente parece um diamante. É incrível, linda, super delicada. Temos também falcária tigrina, olha só, todas elas acabaram de dar flor, já secou a flor, né? Linda, linda. Gastéria gracilis. Gente, recentemente eu mostrei para vocês essa daqui, ó. Ai, calma aí. Essa daqui, que estava com um pendãozinho, e olha o tamanho do pendão que ficou. E já abriu. Daqui a pouco vai abrir as florzinhas. Lindo, né, gente? Eu sou apaixonada. Eu fiquei apaixonada, na verdade, por ela, porque eu nunca tinha visto a floração dela. E fiquei encantada, encantada. Rabo de gato. Para quem não sabe a diferença do rabo de gato para o rabo de macaco e o rabo de rato, eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, o rabo de gato, ele fica assim, né? Mais para cima, ele não fica tão pendente. Já o rabo de macaco, olha só como ele cai, como ele fica pendente. Os pelos são branquinhos. E o rabo de rato também é super pendente, ó. E mais fininho. Vocês conseguem ver? Ó, o rabo de gato e o rabo de macaco. Temos a estapelea gigantea, que dá uma flor linda, porém uma flor muito fedida. Essa aqui deu, ó, mas já secou. É, o pessoal que a gente conhece chama até de planta carniça, de tão fedida que a flor é, gente. Tem o cacto amendoim, notocactus, que dá muitos brotinhos laterais. Olha esse daqui, está lotadinho de broto lateral. Essas daqui, a maioria, o valor delas é de R$8, tá, gente? O rabo de macaco, como eu já mostrei pra vocês. E a ruérnia. Gente, a ruérnia dá uma florzinha tão delicada, tão lindinha, dá coloração roxa, meio vinho roxo. Eu acho que é roxo. Pra mim a cor é roxo. Mas dá uma flor linda, 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 gente. Muito delicadinha. E o rabo de gato, de rato, perdão, que eu já mostrei pra vocês também. Esse daqui tá enorme, olha só, aqui. Tá gigante, gente. Nesta outra mesa temos algumas suculentas de sol pleno. Aqui nós temos a Crespeite Beauty no potinho 7 e algumas no potinho 9. Olha que linda. Temos a Lilacina, também que é linda, encantadora essa cor dela. Elas são bem parecidas, né, as duas. Porém, o que muda é o formato das suas folhas. A Crespeite, ela tem... Por isso que eu acho que é até Crespeite, né, de crespo, assim. Que ela tem esses... Essas ondulações. Esse ondulado aqui, ó, nas suas folhas. E a Lilacina, ela já é mais reta, né? Topsy Turve. Temos a Suculenta Coração. Gente, eu vou mostrar pra vocês como a minha Suculenta Coração está. Vocês vão ficar, assim, de boca aberta. Porque ela tá linda, maravilhosa, olha só. Que linda. Ela já deu... Falam que ela é tipo uma trepadeira, né? Que ela vai crescendo, crescendo. Aqui ela já deu três brotinhos, já. Não vejo a hora de crescer mais brotos aqui. Temos essa Suculenta que a gente não sabe a identificação. No Equeveria. Que também está cheia de brotinho, de flor. Brotinho não, né? É pendão. Aqui nós temos a Red Chips. Equeveria Agavois Red Chips. Nas pontinhas ela fica bem avermelhada. Igual essa aqui, ó. Que linda que ela tá. Cetosa. Mínima Cetosa. Equeveria Paula. O pessoal gosta bastante dela. Olha só os detalhezinhos das folhinhas. Linda, né? Temos essa alói aqui, que também é super diferente. Quando chega já vai embora. Olha essa. Essa daqui eu não lembro a identificação de cor. Porém, lá no nosso site tem ela. A fotinha dela com a identificação. Pra vocês. Ela é super diferente, né gente? Até o formato dela é peculiar. Temos aí que é a Equeveria Paula também. Que eu acho linda. Ela fica super branquinha, né? Mais verdinha assim. A Eônio Kiwi. Olha essa aqui, gente. Como a coloração dela tá tão forte. Né? Comparado às outras assim. Por conta do sol. Ela fica linda, né? Parece até que passou tinta fluorescente nela. Essa crássula também perfuriata. Que também é variegata. Olha só. Que linda. De se apaixonar, né gente? Agora eu vou mostrar a outra mesa pra vocês. Gente, aqui ó. Tenho esse astrófito de quatro... De quatro laterais. Olha que linda. Lindo, na verdade, né? Porque é um cacto. Temos também. Temos quatro unidades dele. Esse astrófito aqui. Que ele é variegata, né? Nessa cor laranja. Meio vermelha. Acho que é mais pra vermelho, viu gente? Porque esse aqui é mais laranja. Ó. Diferente. Vocês conseguem ver? Ah. Dá pra ver certinho. Esse aqui eu acho que é mais vermelho. Né? Esses dois. E aquele ali é mais laranja. Também está lá no nosso site. Tá bom? Essas aqui são algumas da nossa coleção, pessoal. Olha só. Esse astrófito aqui. A gente plantou por semente. Já faz um tempo já. Acho que já faz uns dois a três anos. Que ele tá se desenvolvendo. Demora, gente. Mas vale muito a pena. Ó esse outro aqui. O Igor fez um enxerto com o astrófito também. E olha como ele tá. Cheio, cheio de brutinho, gente. De astrófito. A gente só tá esperando ele crescer mais aqui. Pra ver o que a gente faz. Mas é lindo, né? Nessa outra mesa. Cheio recheado. Cheio de suculentas também. E cactos. Temos a Euphorba Cristata. Ela tá pequenininha assim. Não tão pequena, né? Mas tá desse tamanho. Mas ela cresce, gente. Que fica enorme. A minha da coleção tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Que a gente, né? Pegou pra gente cuidar. Que é um formato muito lindo. Incrível, assim. Pra gente se ter, né? E ela tá linda. Ó. Vou mostrar pra vocês também. Olha o tamanho da nossa, gente. Perto das outras, é pequenininho, né? Olha só. Que linda. Essa daqui é nossa. Da nossa coleção. Mas é a mesma, né? Vocês conseguem ver aí, né? Que é a mesma suculenta. Porém, essa é a Euphorba Cristata. Também tem lá no nosso site, tá bom? Então, vale a pena vocês comprarem uma. Pra vocês verem o crescimento. Porque é incrível. Temos aqui a Euphorba Globosa. Que ela dá muitos e muitos brotinhos laterais. Olha só. Aqui tem dois brotinhos filhotinhos já. Cacturicinho no potinho 7. Incolônia acabou. A gente tinha. Acabou. Só pra chegar mais. O pessoal gosta muito. A floração dele é linda também. Mamilaria Toluca. Olha só. E a floração... Gente, olha. Esses que dão flor. Na verdade, todos dão flor, né? Mas a gente fica apaixonado. Porque essa aqui também é uma florzinha linda, delicadinha, pequenininha. Mas encanta os nossos corações. Tem a Euphorbia Puvinata. Que também é outra suculenta linda. Gente, uma coisa. Tanto a Euphorbia Cristata, quanto a Euphorbia Globosa e a Puvinata. Ela solta um aquele líquido leitoso, sabe? Branquinho. Quando você machuca a pele. A suculenta, né? Não machuca. Tipo, você vai tirar brotinho. Sai esse líquido, tá bom? Então, é tóxico para os animais. Então, tomem cuidado, tá? Esse cacto aqui, que a gente não sabe a identificação. Ele é pequenininho assim, gente. Mas a flor é maior do que ele. E ele também é um outro cacto que dá bastante broto lateral. A flor é linda. É laranja e é maior do que ele, gente. Lindo, lindo, lindo a flor dele. Aqui nós temos a Cante, Nakuya. Olha que linda ela tá. Essa coloração dela, essa pruina dela. Tudo, né? Ela em si, ela é incrível. Ela é linda, ela é maravilhosa. Aqui nós temos a Fantastic. Calanchoy Fantastic. Que ela é a variação, né? É a variegata da orelha de elefante, gente. Olha que linda. Aqui nós temos a Ikevelianique. Que ela é bem, bem, bem parecida com a Topsiturve. Porém, a Niki, ela dá carúnculas nas pontinhas. Ó, aqui vocês conseguem ver, né? Então é essa a diferença entre as duas. Aqui uma Euphorbia Cristata variegata. Olha que linda, gente. Ela é maravilhosa, né? Temos também a Madiba. Que também é outra suculenta super linda. Temos essa colônia de Lovely Rose. Temos essa Ekevelia aqui, que é uma Ekevelia híbrida. Porém, a gente não sabe qual foi a mistura dela e nem a identificação dela. Temos esse Sedum aqui, que a gente também não sabe a identificação. Ekevelia Dionysius. Ekevelia Fabiola. Tá dando pendãozinha de flor, as duas. Ekevelia Kubik Frost. Olha que linda. Também ela aparece um pouquinho, né? Com a Topsy Turb, o formato. Ekevelia Lola, que eu sou louca, apaixonada por essa cor dela. Porque você olha assim, ela parece branca. Aí, do nada, tem essa coloração roxa nela. É linda, linda, linda. Essa é a Ekevelia Mystery. Também está dando pendãozinho de flor. Essa daqui é a Ekevelia... Eita, Mystery não. Mystery é essa aqui. Essa aqui é a Ekevelia Mandala Citrus. Olha que linda, gente. Ela fica enorme. A gente tem uma aqui que está enorme. Olha só. Nem dá pra ver o vaso. Já está até na hora de trocar o vasinho dela. Temos a Ekevelia Simbiformes Variegata. Olha que linda. Temos a Aloy Snowflake. Aloy Variegata. Beatrice, que eu sou apaixonada por ela. Ela é meu miminho, ela. Eu amo ela de paixão. Essa cor dela, assim, incrível. Este daqui, que é uma cristata também. Que é um cacto. É uma cristata de um cacto. Olha que linda, gente. Maravilhosa essa parede, né? Temos sem pervivo um calcário. Também está cheia, cheia, cheia de brotinho. Quando a pessoa compra, dá até dó de mandar assim. Porque tem que desfazer, né? E ela é tão bonita. Mas a gente manda todos, todos, todos os brotos, viu, pessoal? Temos essa gastéria aqui, Variegata, também. Que também está com um pendãozinho. Olha que linda. Mauna. Chegou reposição de Mauna, que tinha acabado. Agora nós temos a Mauna, pessoal. Tem uma também da nossa coleção. Que a gente sempre vai pegando uma para a coleção. Uma para a coleção, né? Que está enorme. E a cor está incrível, incrível. Aqui nós temos o astrófito. Também. Olha que lindo. Cabeça de velho. Olha os pelinhos dele. Mamilaria longata. Cheio de flor. Cheio de botãozinha de flor. Rebucha. Ó, aqui vai sair mais uma flor. E o cacto azul. Aqui tem o Senesio Howard Tee. Olha que lindo. Lindo. Parece neve, né, gente? Nas folhas. Aqui é a Springtime. Crasse Springtime. Gente, olha só como que começa a floração dela. Fica assim. Essas pontinhas tudo verdinhas. Aí, agora que eu fui ver. Gravando vídeo para vocês. Que está dando. Essas mudinhas, assim. Essas... Esses brotinhos de flor. Com a pontinha rosa. Eu acredito que daqui a pouco vai estar cheio, cheio de florzinha rosa aqui. Pela coloração, né? E quando sair a flor, eu vou postar para vocês lá no nosso Instagram. Para vocês verem. Porque eu acho que vai ser incrível. Porque vai sair um monte de florzinha, gente. Eu estou apaixonada já. Nossa, que linda. Eu nunca tinha visto a floração dela, gente. Colônia de Chris Ryan também. Olha só que linda essa colônia. Não, agora é sério. Estou encantada, gente. Estou assim, apaixonada. Estou pensando em até pegar para a minha coleção. Porque, gente. Que amorzinho, né? Que coisa mais fofa. Ai, não vejo a hora de abrir. Assim que abrir, eu vou postar lá no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente, segue lá. Arroba Recanto dos Cactos, hein? Super facinho. Aqui eu tenho algumas de meia sombra. Rabo de Tatu no patinho 7. Eita, gente. Dei uma reviravolta aqui no tempo que estava entrando bastante. Patinha de urso. A Wartesson Biformes na variação normal. A Loi Juvena. Cacto Monstro no patinho 11. Tenho também orelhas de Mickey no patinho 11. Tudo lindo e maravilhoso. Gente, agora eu vou mostrar para vocês um kit que está na promoção lá no nosso site. Que é o kit de mini suculenta. Vem 15 mini suculenta. Olha só. E o que vocês podem fazer? Antes de comprar, vocês podem chamar a gente lá no nosso WhatsApp. Que eu vou mandar as fotos de todos os kits que a gente tem. Aí você escolhe o kit que você quer. E aí você vai e faz a sua compra. Assim você recebe as plantinhas que você quer. E o kit que você quer. Tá bom? Então, essa é uma opção para vocês fazerem. Mas primeiro vocês precisam chamar a gente lá no nosso WhatsApp. Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Ok? Esse kit está por R$ 49,90. E está na promoção. Então, corre que a gente tem poucas unidades de kit. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho aqui das nossas plantinhas para vocês. E, por último, a promoção. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês antes. Temos algumas plantas que já estão na promoção lá no nosso site. Então, corre que tem poucas unidades das plantas. Outra coisa que eu vou explicar para vocês. Fazendo pagamento no Pix, transferência ou boleto. Você já ganha mais 3% de desconto. Tá? Além das plantas que estão na promoção. Você vai ganhar mais 3% de desconto. E uma outra coisa que eu vou falar aqui agora. Você colocando o nosso cupom de desconto. Que vai ser Recanto dos Cactos 5. Você ganha mais 5% de desconto. Então, assim. Se você optou pelo pagamento pelo cartão de crédito. Você vai ter o 5% de desconto. Se você optou por pagamento Pix, boleto ou transferência. Você vai ter 8% de desconto no total. 3 da forma de pagamento. E mais 5 que a gente vai estar liberando agora para vocês. Tá bom? Então, corre lá no nosso site. www.recantodoscactos.br E garante a sua plantinha, hein? E corre que vai rápido. Que as plantas vão acabar, hein? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.